O comandante aqui ó, do lado, bem do lado, duas peças de arma aqui Não tem outro ponto de habilidade que é do lado dos combustíveis, de dois meses combustível Acho que eu já peguei Pra mim só tem um ponto de habilidade e o combustível Ah não, tem dois e o combustível tá certo Vocês conseguem mandar o drone daqui pra visualizar ali? Consigo Por que eu não consigo descer dessa bosta? Bem mais um, bem ali Que que o Carlota fez? Eu cheguei o drone O drone bateu na hélite Porra, a hélite foi embora Eu cheguei o drone, o drone bateu na hélite Ai meu foda Hoje tu disse que tu bela do sangue por dia, eu fui tentar usar Ah não, porra Não use o drone do lado dele A gente fez esse lugar aberto Vai me ver, o cara vai me ver O cara já viu o Carlota Não, não, ele desconfiou Não chegou a completar Isso aí O que eu coloco isso, professor? Ah, eu vou te atar Pra me matar aqui Eu marquei o veterano Se a gente matar ele, geralmente os caras se rendem É? É o que diz a descrição Nenhuma vez nem deu ninguém Pô, peraí, pode deixar pra mim Não dá, tá aí a tira da tábua Tô indo pelo lado do Marcos Ele se foi Recebeu mais, já não tirou, né Marcos? Não, não, não Mataram lá Ah não, matou não Eu tô sem visão dele Se quiserem eu posso fazer isso Triple kill Ah, eu joguei a granada no meio da reunião Triple kill Esse é meu inimigo, cubra-se Porra, nos vira Se futei, velho Aí jogou a granada A granada só jogou a granada Carapã Aqui, ó Vem aqui a granada que é eu Chacabum, bombom Sai, eu Eu quero pegar o recurso Aqui não tem nada não Ah, tem, tem uma porta aqui Chuta aí Matou todo mundo? Matou, né? Tu acha que eu faço trabalho mal feito? Aí eu, de vez em quando, suspeito Nada não Tem um documento aqui Aqui, ó Ponto de habilidade tá aqui, ó Foi estritamente calculado minha granada Você fode aí Eu ainda creio Que ele jogou a granada sem querer Ele errou o dedo, tá ligado? O que o L1 faz? Eu mirei Vou até salvar Colocar no...